Música Música O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O bagulho me deurou Jvardo! BABULHO ME DEENDÔ O bagulho me deu nó É PAYAKAU! Cara, porque que é bagulho, porque que é legal isso, que é bagulho Cara, eu vendo a grima de trem, para lá, verdade, que nao da mito, já é continuo a arro IR de canava Obrigado, Rodrigo. É uma coisa do Valde. Onde estiver vocês vão ao Valde. Onde ele está no Valde. Eu vou lá no final, a minha balança da casa. Aí vem acompanhando os quem? Minha mulher, a minha mulher. Vim comigo hoje. Amanha aí. Bom chão, cara. Muito obrigado. Estou aqui do lado do Richard Madureira, que é o coordenador da Espofeira. Desde o ano passado, hoje sendo de novo, né, Richard? Ontem teve a primeira noite. Faz um resumo pra gente, assim, do que foi a primeira noite e a expectativa pra hoje. A primeira noite abertura sempre aquele momento que aperta o coração, porque realmente construir esse ambiente, organizar, dinamizar, dentro do que são os objetivos, é bem complexo. A composição da Espofeira tem uma complexidade, né? Então, assim, a gente olha cada aspecto, vai dar certo, não vai dar certo. Graças a Deus deu muito certo. Começamos, abrimos aqui com a Espofeira com o pé direito. Foram mais de 150 mil pessoas que passaram por aqui. Não tivemos nenhum incidente grave ou coisa parecida. Na área de segurança, o fluxo de veículos transcorreu normalmente. E depois, o que aconteceu aqui ontem, na primeira noite, com o show de Bruno e Marroni, a abertura dos pavilhões com os expositores, já nesse processo crescente de participação. Ontem, mais 150 mil pessoas. Hoje, com o show do Super Pop, a movimentação já está muito grande. A tendência é crescer ainda mais durante a noite. Ontem, 2 da manhã, 3 da manhã, o parque estava cheio. O pessoal, ansioso, na expectativa e estava muito bonito. E encerrou que horas, assim, de madrugada? 4 da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã. Eu saí daqui, era quase 3, mas sempre monitorando, né? O tamanho da responsabilidade. 4 da manhã encerraram, todo mundo foi para casa, deu tudo certo. Não tivemos problemas, graças a Deus. Legal, Richard. Parabéns, hein? Tamo junto. Continua a festa. Valeu.